No vídeo de hoje eu vou fazer um mini álbum de recordações usando a Mimo Stamp e foil preto e branco exclusivo da Mimo. E vocês vão se surpreender com o resultado vendo o diferencial, o quanto uma ideia simples se transformou e valorizou ainda mais o meu trabalho. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez, sou artista plástica, criadora de conteúdo e embaixadora da marca Mimo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é e qual o melhor foil pra papelaria personalizada. Eu vou te inspirar a criar usando os foios exclusivos da Mimo na cor preto e branco, criando um projeto super bonitinho pra guardar momentos. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal da Mimo Crafts, aproveita e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver novidade por aqui e compartilha essa ideia com as suas amigas criativas. E bora lá começar a criar esse projeto que é simples, mas com a utilização desses foios vai ficar incrível. Pra começar eu vou usar o papel Colourpop da Mimo na cor branca. Ele é fosco e tem a gramatura de 180, ideal pra fazer diversos trabalhos. A minha folha, gente, é na medida de 30,5cm por 30,5cm. Porém, pra usar na impressora eu vou cortar do tamanho de uma sulfite e um detalhe muito importante. Essa impressão precisa ser feita na impressora a laser. Porque o foio, gente, ele reage com o toner da impressora através de uma reação química, conforme passa lá na Mimo Stamp, gera um calor, o que faz essa estampa ser transferida. Então eu imprimi esse molde aqui que será uma caixinha de câmera. A impressão já fica super bonita, mas eu quero fazer esse trabalho bem diferente usando o foio preto. Olha esse brilho aqui, gente. Ele vai transferir pra parte da câmera e vai ficar super lindo. E o foio vem assim em rolo. É uma película bem fina, então devemos manusear com muito cuidado. E a cor de cima é a que vai ser transferida pra impressão. É muito linda, né? Aqui desse papel eu vou recortar somente a parte de cima, que é a tampa da caixinha de recordações. Nessa parte que eu vou aplicar o foio. Então recorto também um pedaço no tamanho da parte da câmera e posiciono aqui em cima da impressão com o lado preto do foio pra cima. Pra colocar na minha Mimo Stamp, eu preciso sempre usar essa base de aplicação que vem junto com a máquina. E essa base, gente, ela vai proteger o meu projeto e a máquina. Então coloco a imagem com a película de foio entre as duas partes da base e tá pronto pra fazer a estampa. E a Mimo Stamp, gente, funciona pra fazer laminação, plastificação, termotransferência e hot stamping, que é o que eu vou fazer agora. E olha como essa máquina é linda, gente. Eu amo demais essas cores. Ligo ela aqui atrás e aperto o botão central para os comandos. A Mimo Stamp tem quatro rolos internos, dois de pressão e dois de fusão, que garantem mais precisão da aplicação e resultados excelentes. Cada número aqui corresponde a uma temperatura que vai até 160 graus e também o material que vai ser utilizado. Assim eu posso garantir que a Hot Stamp saia sem falhas. Lembrando que a impressão precisa ser a laser e de qualidade pra poder transferir perfeitamente. Eu vou usar para o papel Colourpop opção 4. Aguardo a luz ficar verde e sei que já atingiu a temperatura que preciso. Pra colocar na máquina, eu encaixo ali na frente com o lado da base fechada. E empurro até que ela comece a puxar sozinha. A partir daqui eu deixo a Mimo Stamp fazer o serviço dela, até soltar toda a base do outro lado. E aí sim, tá pronto! Agora é só pegar o papel e remover a película bem devagar. E olha só esse resultado! O brilho se transfere todinho onde tinha impressão. Perfeito, né? Já dá até pra perceber a qualidade diferenciada no trabalho. Com o foio aplicado, eu vou recortar a tampa da minha caixinha ali em volta. E já dá pra ver que onde tem impressão tá bem brilhante, né? E onde era só o papel, permanece fosco. Pra montar a caixa, eu vou vincar utilizando régua e boleador. Assim vai facilitar na hora de dobrar e é só montar e colar todas as partes. E essa daqui, gente, é a base da caixinha. Eu também recortei tudo lá do papel e montei ficando desse jeito aqui. Pra fazer a parte onde estão as fotos do meu álbum criativo, eu vou usar o papel Colourpop da Mimo na cor preta. E o que eu amo nesses papéis da Mimo, gente, é que a qualidade é perfeita, não fica esbranquiçado quando recorto e a cor é bem pura. E tem uma variedade de cores incríveis. E o papel é fosco com 180 de gramatura. Também recortei na medida de uma sulfite e imprimi a laser na cor cinza. E ficou assim, ó, no papel impresso. Consegue ver daí a impressão, né? A minha ideia, gente, é criar um rolo de fotos. Estilo aqueles negativos antigos, sabe? Só quem é dessa época que tinha filme de fotos pra revelar vai entender essa relação. E agora a ideia é usar o foio branco na folha preta, o inverso do que eu fiz na parte externa da caixinha. O foio, ele vem assim em rolo e vou recortar no tamanho da minha folha e posicionar ali em cima com o lado brilhante pra cima. Depois eu encaixo na minha base de aplicação e é só passar tudo isso junto pela Mimo Stamp. E o resultado vai ficar fantástico ali onde foi impresso a laser. Agora é só retirar a película de foio com calma pra ver o resultado. E sério, eu amei esse efeito brilhante no papel fosco. Deu um destaque super especial e não solta tinta nem nada, fica bem fixo. Imprimei também algumas fotos de recordação na medida ideal pra colocar ali no papel preto. Mas antes vou recortar cada tira dessa pra montar tudo depois. Cada foto eu vou colar em um frame, montado na ordem que eu preferir. Acho que se contar uma história, gente, vai ficar muito legal. E pra guardar tudo dentro da caixinha, eu vinquei entre cada foto e fui dobrando pra frente e pra trás, fazendo tipo um leque. E olha que demais esse detalhe, gente. As fotos e o preto do papel ficam foscos e é apenas a parte branca ali que dá o brilho do foio. Lindo demais, né? E agora é só colocar uma tira na outra e montar tudo dentro da caixinha. Começo abrindo a tampa e colando na base a aba da última foto. E as fotos ficam assim em forma de sanfona mesmo ali dentro guardadinha. A outra ponta onde começam as fotos, eu vou colar na aba por dentro da tampa. Faço cola e posiciono assim. E aí é só fechar a caixinha de recordações que tá pronto. O resultado fica super incrível. Quando eu abro ela assim, vai mostrando toda a história em forma de fotos. Um lindo presente pra dar pra quem você ama e relembrar grandes momentos. E a caixinha fechada fica compacta. E esse aqui é um novo modelo de álbum de fotos pra registrar os seus momentos. E além da exclusividade do foio preto e branco, a Mimu tem várias cores super diferentes pra deixar o seu trabalho mais que especial. São cores metálicas e brilhantes que valorizam cada vez mais o seu projeto. Além dos holográficos que possuem um efeito todo diferente pra dar mais destaque. E todos eles você encontra em loja.mimocrafts.com.br E tá aqui gente, meu projetinho de recordações. Eu achei que ficou super incrível e deu um toque super especial com o foio da Mimu. E agora chegou a sua vez de ser criativo e deixar o seu trabalho ainda mais perfeito. E eu quero agradecer a sua companhia aqui no vídeo, mas antes de sair não esquece de se inscrever. Ativa o sininho, curte o vídeo e compartilha com todas as suas amigas criativas. E eu vou ficando por aqui. Super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.